Olha só, no dia 1º de outubro, o primeiro dia deste mês, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Em Governador Valadares, um grupo decidiu celebrar a data hoje. Uma praça do bairro de Lourdes ficou bastante movimentada no período da tarde. A Praça Getúlio Vargas foi o ponto de encontro da turma da melhor idade. Pessoas prontas a resolver problemas e assumir responsabilidades cotidianas. A proatividade, não deixando de lado a recriação que faz bem para o corpo e para a mente. Desenvolvendo a minha mente, né, mas é difícil e eu quase não estou nem conseguindo fazer. Precisamos de ajuda, na verdade. Merida, você não gosta mais de ficar em casa e prefere vir para esse tipo de evento? Com certeza, não fica não. Se tiver, eu gosto. Encontro a turma, a gente interage com outras pessoas. Eu gosto. Eu gosto de estar junto com as minhas colegas dessas atividades, eu gosto. O Dia Internacional da Pessoa Idosa foi comemorado, foi instituído, né, no dia 1º de outubro. Mas nós planejamos esse evento para o dia de hoje, dia 7, com a intenção de tirar mesmo o idoso de casa. Para ele sair da zona de conforto e conviver socialmente, participar de todos os programas que existem aqui no município para eles. Foi o tempo em que a pessoa idosa ficava em casa, cuidando dos netos e fazendo trabalhos em crochê. Hoje, a geração proativa nem se compara aos idosos de tempos atrás. Sem dúvida, a gente vê muitas mudanças, né, cada vez mais o aumento da expectativa de vida tem acompanhado a questão dos desafios que o envelhecimento traz, mas esses desafios, eles vêm mudando. Então, até mesmo a questão da divulgação dos direitos da pessoa idosa, tanto na questão da saúde, quanto na questão social, né, quanto na questão do convívio, que também é trabalhado em eventos como esse. Durante as comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, aqui na Praça Getúlio Vargas, teve dança, alongamento e também uma oportunidade única para uma artista plástica da nossa região. Uma alegria de poder retornar, porque já há quase três anos parada, né, sem fazer uma exposição, sem pintar praticamente, né, só atendendo família aqui e ali, mas agora eu estou de volta e com muita alegria eu vim fazer essa exposição, porque eu pretendo daqui para frente, né, com a graça de Deus, tocar o meu trabalho e atender os convites que eu tenho recebido para fazer exposição. Manter o movimento e praticar atividade física e mental. O encontro foi em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Um dos ganchos é homenagear esse público e reconhecer a capacidade de inserção dessa parcela da sociedade. É uma alegria muito grande poder participar junto ao município desse dia, né, de comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. E o CAID, que é o Centro de Atendimento Interdisciplinar ao Idoso, está aqui participando com atividades extra-muro, com atividades envolvendo oito cursos da Univale. Então, desde as ações da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da agronomia, da educação física, da farmácia, são atividades variadas buscando orientações, né, para a qualidade de vida do idoso. Então, vamos lá.